O Ministério Público argentino pediu nesta quarta-feira o indiciamento do ex-presidente Alberto Fernandes por lesões leves e graves e ameaças coativas contra sua ex-companheira Fabíola Yainz, segundo o texto judicial ao qual a agência FranciPresse teve acesso. Conforme os fatos relatados no ponto anterior, considero que os mesmos poderiam se enquadrar nos delitos de lesões leves e graves, duplamente agravadas e ameaças coativas, expôs no texto o promotor Ramiro Gonçalves, que aguarda a assinatura do juiz encarregado do caso, Julián Ercolini, para tornar efetivo o indiciamento. O promotor apontou que Fabíola sofreu uma relação marcada por hostilidade, assédio psicológico e agressões físicas em um contexto de violência de gênero e intrafamiliar por parte de Fernandes. No último dia 6 de agosto, a ex-primeira-dama denunciou o ex-presidente por violência física e psicológica e, no dia 8, foram publicadas pela imprensa local supostas conversas e fotos nas quais ela aparece com ferimentos no rosto e no braço. Na última segunda-feira, Fabíola apresentou um documento de 20 páginas detalhando as circunstâncias das agressões e, um dia depois, prestou seu primeiro depoimento direto de Madrid, onde mora. Fernandes negou ter agredido fisicamente Fabíola em uma entrevista ao jornal espanhol El País. Fernandes negou ter agredido fisicamente Fabíola em uma entrevista ao jornal espanhol El País.